Eu quero apoiar publicamente a campanha Energia a Preço Justo, feita pela Fiesp, onde tem até um vídeo do presidente da Fiesp, o Paulo Skaff, falando sobre ela. Apesar de deixar claro que eu não apoio o Skaff, afinal ele foi para o PMDB, lamentavelmente, partido de corruptos, mas enfim, a campanha da Fiesp é boa. Então ela propõe a redução dos impostos na conta de energia elétrica, que é algo que já deveriam ter feito há muito tempo. Então basta ir no site da campanha e fazer a sua assinatura. Eu já fiz a minha, espero que todos façam. Atualmente acho que está em torno de 160 mil assinaturas, vamos ver se passa de um milhão, se bem que nem aquela campanha do Felipe Neto Preço Justo chegou a um milhão. Então falta o povo se mobilizar, afinal combater a alta carga, a alta carga tributária é praticamente uma obrigação de toda pessoa sensata. E aproveito também para discutir ou destacar o fato que o impostômetro, que mede o quanto de impostos nós pagamos até hoje, nesse ano, passou de um trilhão de reais na última terça-feira. Ou seja, a Dilma está tendo uma performance, uma voracidade na arrecadação muito maior do que Lula. E olha que para conseguir isso, ou seja, Lula já era ruim. Então ela conseguiu ser muito pior. E dói no bolso de todo brasileiro. E é exatamente isso que eu não consigo entender, a verdadeira incoerência no Brasil. Se a esmagadora maioria apoia Lula, apoia o PT, apoia até a Dilma, como é que a esmagadora maioria vai explicar o fato de Lula, no ano passado, ter defendido a alta carga tributária no Brasil, que hoje é 35% do PIB e está indo para 36%? E isso sem contar o que é sonegado. Se bobear, chegaria a 40% ou mais. Ou seja, na cabeça do Lula, ele acha que o Estado vai resolver todos os problemas do Brasil. E para isso ele precisa roubar o seu dinheiro e simplesmente jogar para os corruptos de plantão do governo que a gente vê todos os dias. Ou seja, na prática, o seu dinheiro não vai retornar em serviço nenhum. E esse é um dos pontos pelos quais eu sempre ataco o PT, porque o PT é estatista. Ele quer o Estado cada vez maior e cada vez mais voraz, comedor de impostos, comedor do seu dinheiro suado. Você trabalha para ganhar, simplesmente vai para o espaço. E o brasileiro idiota ainda paga plano de saúde, ou seja, não tem saúde pública, e paga, vai ter que usar seu próprio transporte, não tem transporte, educação paga a escola privada, tem uma educação péssima na escola pública, ou seja, o brasileiro está pagando duas vezes pelo mesmo serviço. Ou melhor, está sendo roubado. Porque a melhor definição para imposto é roubo. Ainda que alguém justifique imposto dizendo que isso vai retornar através de serviço, quem disse primeiro que eu quero pagar esse imposto? Mesmo que retornasse algum serviço, seria um roubo. E não me venho com história de contrato social, porque eu não assinei contrato nenhum, isso é balela. Balela para a socialista dizer. E não acho que eu fico criticando só o Lula, não. O Alckmin, governador de São Paulo, também está errado. O ICMS aqui em São Paulo é caríssimo. A energia elétrica é caríssima. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E o prefeito Kassab também tem culpa no cartório. Afinal, o IPTU é caríssimo para os serviços porcos e inúteis que a prefeitura oferece. Mas certamente o maior culpado é o governo federal, que fica com o maior bolo dos impostos. E depois distribui, ou deveria distribuir. E aí se perde nas redes e ralos infinitos da corrupção. Bom, e se você quiser se manifestar na internet, tem um site chamado Hora de Agir. Lá você pode gravar direto da sua webcam no próprio site. E eles colocam um vídeo no YouTube. Então, dê a sua opinião. Faça lá o seu apitaço. Essa que é a campanha. Se você concorda comigo, se você também é a favor da redução drástica da carga tributária, redução de impostos, então clique em gostei e favorite. Agora, se você é estatista, principalmente petista, e defende estatais inúteis e o gigantismo estatal, esperando, quem sabe, um dia, pelos serviços do Estado que nunca chegam, então clique em não gostei.